Olá turminha, boa tarde, tudo bem com vocês? Então olha só, hoje nós teremos a nossa avaliação de história, tá certo? Somente avaliação hoje, a gente não tem aula de português, nem de matemática, nem de geografia, tá bom? Somente avaliação de história. Então olha só, a Pro está passando aqui para passar algumas orientações para vocês nos conteúdos da Provinha, tá bom? Então eu pego o livrinho de vocês de histórias, vamos abrir lá na página 7, olha só, vocês sabem que todas as crianças têm direito a um nome, né? Nós já falamos sobre isso, então todas as pessoas, todas as crianças quando elas nascem, elas têm o direito de serem registradas e ter o seu nome, tá certo? Então olha só, você também tem o seu nome, nome e sobrenome, tá certo? Então aqui, ó, tem algumas crianças que elas estão falando o nome delas e a cidade de onde elas são, né? E se ela é menina ou menino. Então olha só, esse rapazinho aqui, por exemplo, ele tá falando aqui, ó, o meu nome é Abdul, eu sou um menino e moro no Senegal, lá na África, tá certo? Então vocês também tem o nome e tem uma questãozinha lá na prova onde vocês vão precisar colocar o nome de vocês, tá bom? Nome e sobrenome, tá certo? Então olha só, continuando aqui, ó, alguns conteúdos da prova também, prestem bastante atenção nessa expressão facial aqui, ó. Esse garotinho, ele está o quê? Ele está triste, está alegre, está decepcionado, qual que é essa expressão facial aqui? Olha o sorrisão dele, então ele só pode estar alegre, né? Então olha só, estou alegre porque ganhei uma bicicleta, agora essa menininha aqui, ó, ela já está mais assim, pensativa, né? Olha só, estou curiosa para saber os segredos da minha amiga. Então ela está curiosa, né? Uma expressão facial aqui de curiosidade. E agora essa daqui, nossa, essa daqui está com uma carinha bem zangada, né? Estou com raiva porque não assisti o meu desenho preferido e ela ficou com uma cara bem de nervosa, né? Aqui na página 12 também, ó, continuando aqui com as expressões faciais, esse menininha aqui, ó, ele está com medo de perder o seu brinquedo novo. Tá certo? Então vamos continuar aqui a nossa revisãozinha bem básica mesmo para ajudar vocês na avaliação, tá certo? Então olha só, aqui nós estamos falando das horas, que é o utilizador relógio para ver as horas, e aqui, ó, o calendário, usado para ver as datas do mês, do ano, da semana, tá certo? Então olha só, turma, a prova vai deixar um link para vocês assistirem o vídeo das horas que eu enviei quando nós estudamos o conteúdo sobre horas, tá? Então vocês vão assistir esse vídeo que ele vai auxiliar vocês bastante para a realização da provinha, tá certo? E aqui, ó, nós temos o calendário. Então as informações que nós temos no calendário, nós temos aqui, ó, o ano e o mês, aqui em cima, ó, aqui em cima no calendário fica o mês e o ano. Por exemplo, atualmente nós estamos no mês de agosto, no ano de 2020. Olha só, a própria pegou aqui um calendário para explicar melhor para vocês. Então olha só, aqui no calendário nós temos a informação do mês, olha aqui, agosto, cada calendário tem um formato diferente, tá? Mas sempre no mês ele tem informando aqui, ó, o mês e o ano, nós estamos no mês de agosto, no ano de 2020. E aqui, ó, tem os dias da semana e aqui tem os dias do mês. Então começa no 1 e alguns meses tem 29 dias, 30 dias, 31 dias, tá bom? Fevereiro tem 28 dias e quando dá um ano bissexto ele tem 29 dias, tá certo? Então, turma, esses são os conteúdos que vocês devem se atentar. Para realizar a provinha, tá bom? Mas a Pro também vai estar aqui disponível para ajudar vocês. Qualquer dúvida que vocês tiverem, pode me mandar mensagem que eu vou estar auxiliando vocês, tá bom? Então, um beijo para vocês, ótima prova. Tenho certeza que vocês vão acertar todas as questões, tá bom? Porque vocês são inteligentes, esforçados e estão empenhados em acertar tudo, tá bom? Então, até mais e boa sorte para vocês, tá bom?